Deixa eu voar Continuar com essa farsa Tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade o coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se cruzar Tá lindo demais! E tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade o coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem Nesse vai e vem A gente pode se deixar Se for de verdade o coração vai reclamar Vai! Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se cruzar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se cruzar Valeu! Valeu!